Katrin Song Covey, Kit para os meus amigos. Eu tô indo pra Seul, na Coreia. Sim, tô vendo isso no sistema. Queridas Lara Jean e Margot, eu nem acredito que a Operação Ki está acontecendo mesmo. Margot, eu sei que você ainda não acredita em mim, mas isso não é só por causa de um garoto. Isso é por mim. Com carinho, Kit. Uou. Com licença. Peraí, você está dando a Kiss? Eu tô indo pra Kiss. Não entender. Nossa, que grosso. Oi, eu de novo. Tá, então talvez eu esteja indo pra Coreia em parte pelo Day. Caras legais são difíceis de achar. Ah, aliás, eu decidi chegar de surpresa. Ele não faz ideia que eu tô indo. Eu vou aparecer na festa de boas-vindas e pá, primeiro beijo. Muito em breve, esses lábios não serão mais virgens. Com carinho, Kit. Legenda Adriana Zanotto